Dividir o Cearenseis, não fica aí, pode ficar. Apaga a logomarca pra não aumentar. E agora o nosso quadro, Cearenseis. O que vocês estão indo de quê? O Cearenseis, você, Júnior, você é disso, Alonópolis? Banabuiu. Ah, Banabuiu. Muita gente chama Manabuiu. Chegou a hora do nosso Cearenseis, você vai me ajudar, o Cleide vai me ajudar, o Barnab vai me ajudar também. Todo mundo vai ajudar no nosso Cearenseis. Eu não vou nem, chama na tela que a gente desloga, primeiro Cearenseis, quero saber o que é, Barnab, o que é cacareco? Coisas que não servem mais, que a gente chama assim. Não, você tá errado. Cacareco? Cacareco. É, eu associo assim, uma coisa, a casa do Silvino só tem cacareco, nada presta. Não, nem é assim. Bora lá, vamos ver, Cleide, você, dá um rumo aí, Cleide, o cacareco. Rapaz, Silvino, eu acho que eu vou errar, eu uso como o Barnab também usa, os cacareco. Não, não, não é que não presta mais, são, não, coisa de pequenos valores, né, fazer um pente que só tem a metade dos dentes, não é, é um cacareco, né. Um espelhozinho quebrado. Um espelhozinho quebrado, uma chaleira que só tem um azê, mas ainda serve. Não, de pequeno valor. Não queira teimar comigo, não, que eu sei o que é. Diga, diga. Já que você está... Cacareco, mas você não tem coragem de jogar numa fina selve. Já que você está querendo fazer isso, eu vou aproveitar uma oportunidade, fica ligado. Olha a turma, GLBT Kia, mandou perguntar a você, vive-me abordando, sabe aquele apresentador, sabe tudo. Pergunte a ele o que é bicha poque-poque. Vixe. Não, é... Vou aproveitar e perguntar, né. Não, isso aí não é cacarecê, não é cacarecê, não é cacarecê, é uma língua, é uma... Mas é uma gíria. É uma gíria, não é cacarecê. Silvino, está no ar, te fala, deixa ele dizer, Cleide, ele tem que estar... Eu não sou da família, não. Eu sei, mas você é simpatizante. Bora lá, segundo o Cearenceis, é o jeito, né, se eu sei que não sou, vou ser processado. Silvino, você falou em espelho quebrado, você falou em pente sem dente, eu me lembrei do ditado do interior que diz, costura teu pano que atura um ano. É, sim. E o desodorante, só com três dedos embaixo, desodorante mistral. Na tela de novo, desgalamido, esgalamido, bora lá, Júnior, o que é esgalamido? Mas Silvino, o que é aí, daí? Hein? Nunca nem ouviu falar. Não entendeu, não? Não, esgalamido. Sabe o que é esgalamido, não? O que é? Ó, rapaz, é, Cleide sabe. Essa aí é fácil, meu amigo. Aí. Sabe, pra comer com o cidadão, quando ele quer comer tudo sozinho, a gente diz o quê? Que esse menino é o quê? Esgalamido. É esgalamido, mano. Esgalamido, é guloso, quer comer tudo sozinho. Guloso. É, mas fica aí que ainda vou, não sei se você não acerte nenhum, bora lá, mais um Cearenceis. É o nosso quadro que dá muito que falar, desperto. É, então aí tu sabe o que é, não sabe? Fogoió. Não sabe? Mais ou menos. Mais ou menos, diga aí. Sabe o que é mais ou menos isso aí? Eu vou passar pra você, vai. Agora o que é bom em Cearenceis é, 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 também é lá do Mato, lá da Mineira Holanda. É brava. O que é fogoió, Anny? Se eu venho a sair, não sei não, viu? Não é possível que tu não saiba o que é fogoió. Ela sabe o que é fogoió. O que é fogoió? É, pode ser trouxa, né? Acertou? Acertou não. Pois é, deixa eu acertar pra ela. Ela é fogoió, ela. Hein? Mas ela é fogoió. Pronto, pronto. É. Fogoió, fogoió é o albino na linguagem científica, é aquele galego, aquele louro bem... Ruivo. Bem ruido, bem taioca mesmo, né? É. Esse é, tem ouvido falar, Magnus, fogoió? Já sim. Fogoió é porque vem de fogo, é, 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 amarelado, fogoió. Tá vendo? Eu ainda diga a origem da palavra. É aquela cor que também só tem aqui pra nós mesmos, que é o amarelo queimado. Amarelo queimado. Tá aqui, quando o cabelo desce, essa cor aqui, ó, aqui, ó, por aqui. Aqui é o fogoió, parecido com fogo. Pronto. A carlota é fogoió. A força mais é. Bora lá? Mais outro Cearenceis aqui na tela. Me ajudem, por favor, povo de casa. Ih, peraí, agora você não. Vindo aí, Magno, o que é Sirigaita? Mas Sirigaita é uma figura, assim, bem barulhenta, bem... É, não, não. É, não, não. Sirigaita. Isso aí é o rei das Sirigaita, fica com o goleiro. Paulinho do teclado, que é Sirigaita, Paulinho. Hein? Vim falar, mas não sei não. Ô, povo fraco, rapaz. Eu sou fraco, sim. Quase que o Paulinho dizia, não sei quem é, mas meu irmão jogou com ela. Eu não vou, não vou, 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 nem pego. O que é, Silvino, a mulher danada, é? Por... Ih, bateu na trave. É? Sirigaita. Sirigaita é a outra. Ah, danada, mulher danada. Quem é aquela Sirigaita? Se eu pegar aquela Sirigaita, a Sirigaita é um termo pejorativo, da outra, entendeu? Então, a outra é a Sirigaita. É a... E você... Pronto, pronto, o Clem... É o Clem que tá dizendo, é a namorada do meu marido, ó. Tu tem marido. O Júlio tem, nem sabia, né, gente? É, aí é. Pô, goleiro, Sirigaita. Agora, agora... Aqui não, cara, não tem nenhum, aqui não tem não, nenhum. Na tela. Silvina, tem sim. Silvina. Agora tu sabe. Miserável. Ah! Ah! É, até que enfim ela acertou. Suvina. Aquela pessoa que é assim, ó. Mão fechada. Mão fechada, mão de figa, mão de bebê. Mão de vaca, atravessa o açude de nada, com a sorrisada na mão e o sorrisada não dá errado. Tem aquela música, né, que o Magno canta aqui, né? Suvina, né? Não, o meu é Silvino. Tem o L, é Silvino. Inclusive, tem... Lá onde eu morava, lá eu morava no Príncipe, mas eu sou... Ei, seu Silvino, não é Silvino. Ah, pá, lá... Isso aqui, isso aqui é bem seareceis. Todo mundo sabe, todo mundo sabe. Todo mundo sabe. É, Zé, essa aí é conhecida. Hein? Lúcio que mandou essa? Lúcio, obrigado. Cadê? Eu sei, Zé. Eu sei, então. Perguntar aqui, ele me... Me dê aqui, Cleide, deixa eu... Você de um dia pra cá Vem mudando demais O seu modo de ser Tem muita tristeza no olhar Mas evita me olhar Para eu não perceber Se você já não me ama Me diz logo agora Eu já não quero surpresa Pra última hora Fale agora Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz em fim Que me quer Se ainda existe amor Pegue em minha mão E me diz então Que eu sou Deus Vem conversa com você Procurando saber O que foi que eu lhe fiz Te peço Não deixe acabar Esse amor que você Dedicou sempre a mim Sei que o amor é igual Como o tempo que voa Se não lhe dei o bastante Meu bem, me perdoa Me perdoa Se ainda existe amor Se ainda existe amor Pegue em minha mão E me diz então Que eu sou Deus Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz em fim Que me quer Eu vim conversar com você Procurando saber O que foi que eu lhe fiz Te peço Não deixe acabar Esse amor que você Dedicou sempre a mim Sei que o amor é igual Como o tempo que voa Se não lhe dei o bastante Meu bem, me perdoa Me perdoa Se ainda existe amor Pegue em minha mão E me diz então Que eu sou Deus Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz em fim Que me quer Se ainda existe amor Pegue em minha mão E me diz em fim Que eu sou Deus Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz em fim Quem me quer O Valdeci de Paraipaba Mas toca tudo Ele toca não A intervalo com Com o Magno Vai, Maracan Atendendo a um milhão de pedidos Do meu amigo Barnar Bora, Barnar Se não fosse por amor aos nossos filhos Você não estaria mais comigo Entre nós já não existe mais amor Na verdade já não somos nem amigos Foi um erro esse nosso casamento Só o desquite poderia resolver Porém não faço o que penso nas crianças Elas não tiveram culpa de nascer Teremos que morar na mesma casa Dormir em camas separadas Até que os nossos filhos cresçam E cada um possa seguir assustada Para que nunca tenham traumas nessa vida E evitar no futuro grande dor Na frente deles vou chamá-la de querida E você vai me chamar de meu amor Camas separadas Beijos sem calor Camas separadas Fim do nosso amor Camas separadas Ventos sem calor Camas separadas Fim do nosso amor Temos que morar na mesma casa Dormir em camas separadas É que os nossos filhos cresçam E cada um possa seguir a sua estrada Para que nunca tenham traumas nessa vida E evitar no futuro grande dor Na frente deles vou chamá-la de querida E você vai me chamar de meu amor Camas separadas Camas separadas Beijos sem calor Camas separadas Fim do nosso amor Camas separadas Beijos sem calor 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 Camas separadas Camas separadas Beijos sem calor 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 Comezinha Beijos sem calor Esta em Eduarda Ternura da minha poesia, ternura da minha alegria, nos meus sonhos quero te ver. Princesa, acusa dos meus pensamentos, em tempo, a lua, ao tempo, pra poder o povo te ver. Princesa, acusa dos meus pensamentos, em tempo, a lua, ao tempo, pra poder o povo te ver. E agora não durmo direito pensando em você, lembrando seus olhos bonitos, perdidos nos meus. Que vontade louca que eu tenho de tê-la comigo, calar sua boca, bolinha, o beijo meu. Princesa, adeusa da minha poesia, ternura da minha alegria, nos meus sonhos quero te ver. Princesa, acusa dos meus pensamentos, em tempo, a lua, ao tempo, pra poder o povo te ver. Princesa, adeusa da minha poesia, ternura da minha alegria, nos meus sonhos quero te ver. Princesa, abusa dos meus pensamentos, em tempo, a lua, ao tempo, pra poder o povo te ver. Princesa, abusa dos meus pensamentos, em tempo, a lua, ao tempo, pra poder o povo te ver. Essa é inédita, viu? É inédita? Tem lágrima nos meus olhos. Júdivan Macedo. É do Júdivan? Júdivan. Júdivan é um grande poeta. Grande Júdivan. Essa é de cortar o coração. Alô, poeta! Quando você tá ausente, meu mundo perde a cor, a saudade faz mudança, nem avisa que chegou. E o sorriso do meu rosto é apagar, e eu não sei pra onde for. Sobre a cama vejo a sua lingerie, pra dormir sem ter você eu perco o sumo. Não tem graça sem você aqui, não esqueça que seu coração tem dono. Solidão também chegou de malas prontas, vindo sete e apronta com prazer. E tem lágrima nos meus olhos, e não tem quem me consola. De saudade a casa cheia, tem lágrima na cerveja, no poema e na viola. Tem lágrima nos meus olhos, e não tem quem me consola. De saudade a casa cheia, tem lágrima na cerveja, no poema e na viola. Sobre a cama vejo a sua lingerie, pra dormir sem ter você eu perco o sumo. Não tem graça sem você aqui, não esqueça que seu coração tem dono. Solidão também chegou de malas prontas, vindo sete e apronta com prazer. E tem lágrima nos meus olhos, e não tem quem me consola. De saudade a casa cheia, tem lágrima na cerveja, no poema e na viola. E tem lágrima nos meus olhos, e não tem quem me consola. De saudade a casa cheia, tem lágrima na cerveja, no poema e na viola. Valeu Deus Ivane, obrigado! Obrigado eu que digo, Silvio, obrigado por tudo, obrigado pela oportunidade. Meu ingratinho, obrigado. Obrigado, irmão. Eu só não tô entendendo esse nome aqui, né, tio? Deus abençoe. É, bebeu, bebeu, hein? Daniel Mar... Nício, Maurício, em Freixeirinha. Ah, entendi, um abraço a vocês aí de Freixeirinha. Acabou? Tem mal o que fazer, não? É só dizer tchau. Então, se for por falta de um adeus, até logo. Abença, meu padre, Cício. Até a próxima sexta-feira. Já tembrou o degrada! Vai! Eita ré, hein? Vai, 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 vai! Eu hoje quebro essa mesa Se o meu amor não chegar Também não pago a despesa Não saio desse lugar Tem tanta mulher me olhando Querendo me conquistar Acabo me desprezando Se meu amor não chegar Pra que dois copos na mesa E uma cadeia vazia E eu aqui na certeza Vendo amanhecer o dia Não posso mais Eu confesso Confesso que vou chorar Eu hoje quebro essa mesa Se o meu amor não chegar Eu hoje quebro essa mesa Até sexta-feira que vem Se o meu amor não chegar Também não pago a despesa Nem saio desse lugar Até sexta-feira E aí